Meus amores, passando no canal com mais uma receitinha do dia, trazendo uma receita maravilhosa, uma receita para você, novo inscrito do canal que ainda não teve a oportunidade de assistir os quase 4 mil vídeos do Mãe Dicas Caseiras. Estamos trazendo alguns vídeos aí para vocês, vídeos que tem 4, 5, 6 anos que foram gravados, para você que chegou agora no canal assistir e vocês que estão chegando, né? Que passou, entrou agora, falou, Mãe, eu vou cair aqui de paraquedas, não conheceu o Mãe Dicas Caseiras? Você, eu peço que se inscreva, ative o sininho das notificações, pois o nosso canal publica vídeos novos todos os dias, às 6 da tarde, esse canal tem um vídeo novo. Está com o benefício do membro, se torne membro, meus amores, vai descobrir que tem 3 benefícios. A nova ferramenta, valeu demais, clica no valeu demais, fortaleça a Mãe Dicas Caseiras com a quantia de R$2 ou a mais, seja um apoiador do canal. Agora a lojinha, gente, novidade. A MBM Dicas Caseiras, que é parceiro do canal há quase 6 anos, está agora na lojinha, você está assistindo esse vídeo maravilhoso, um vídeo antigo do canal, mas com tudo novo, gente, com tudo adaptado nele. Pode fazer uma compra aqui e vai estar chegando para você, porque o Mãe Dicas Caseiras garante. Agora, gente, vem comigo. Vamos relembrar essa receita maravilhosa? Oi, gente, Mãe Dicas Caseiras passando no canal hoje com a receita maravilhosa de um amaciante a frio. Tem essa receita, meus amores, no canal que eu já tenho uns 2 anos, ela está em formato de base e trouxe ela repaginada para um amaciante direto. E já estou com a primeira receita aí no canal, que é esse amaciante azul aqui dos sonhos, que está aqui mega cremoso, agora eu vou estar virando para mostrar para vocês. E vim com ele com o sabonete Francis, né, me pediram agora, trazendo com o sabonete Protex, que é um sabonete que elimina 99% de bactérias e ele é um perfume de erva doce, gente. Então, perfeito. Só que ele é um dos sabonetes mais vendidos aí no nosso país. Ele é de 85 gramas, perfeito. Ele já está raladinho aqui, ó, no nosso frasco, né? E vai ser assim, aquele amaciante a frio dos sonhos. Aqui, meus amores, eu tenho um creme de hidratação, paguei R$ 7,49 por ele. Olha isso. Só que ele dá muita receita. A gente vai retirar aqui 10 colheres de sopa. Vocês vão ver o quanto que vai sobrar, ó. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez. Ó, 10 colheres de sopa. Vamos pegar um conchinho aqui. Deixa eu tampar. Com ele. Vamos dar uma boa mexidinha aqui para misturar os dois. Vamos acrescentar dois litros de água fria. Isso. Vamos deixar dar uma boa amolecida aqui, viu? Vamos fazer isso. Mexer, mexer, mexer. Agora, meus amores, é só deixar ficar bem molinho. Falar assim, ah, mãe, se eu quiser deixar passar uma noite aqui, eu posso? Pode. Mas se não quiser, deixa umas duas horas. E pode voltar para bater, né? Com mixer ou bateria da batedeira. Tá bom? Eu vou deixar ele ficar bem molinho aqui e volto com vocês. Tá bom, meus amores? Só um minutinho. Oi, gente. Voltando aqui com vocês. Deixei a nossa receita. Nosso sabonete já está bem molinho por duas horas. Agora eu vou usar o mixer aqui. Mas podem usar o batedor da batedeira. Muitos vão falar, mãe, não tem mixer. Não tem o batedor da batedeira, mas tem o copo do liquidificador. O que eu vou fazer? Com o copinho do liquidificador, meus amores, você vai colocar lá o sabonete ralado, creme. Coloca em 500ml de água. Deixa ficar bem molinho. Pode bater. Bateu, pode colocar mais 500ml de água. Tá bom? Passa para o frasco e passa o restante de 500ml lá no copo. Pega o restante e pode misturar aqui e pronto. Já está com a misturinha batida, tá bom? Vou estar aí deixando escrito aí para vocês que tem só o copo do liquidificador. Tá bom, meus amores? Vou pegar aqui uma milhinha aqui. Tchau. 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 E o vinagre vai ajudar deixando nossas roupas mais macias também livres de bactérias, viu? O que é normal, meus amores, conto o contato do vinagre. vinagre com bicarbonato dessa espuminha aqui mas o vinagre de álcool entrou aqui nessa receita para cortar a espuma do sabonete viu pronto agora vai entrar como essência aqui eu tô aqui com esse aqui gente entrou no amassante normal esse aqui eu vou colocar 100ml agora 100ml no final da receita do Down mas para a Vânia eu não tenho pode ser o amassante normal tá bom vamos retirar aqui a metade do copinho e vamos acrescentar pegar o fogo não tá bonito para ninguém né para deixar nada para trás aqui é bem cremoso um monte de cremoso só mais a leve batida a gente vai deixar descansar por uma noite e pronto Olha isso É normal, meus amores, essa espuminha Olha isso, por isso que a gente tem que deixar descansar Ficou branquinho Mesmo a cor do Ele sendo meio roxo, né? Mas prevaleceu o branco Só que a gente quiser colocar corante, a gente pode Olha isso Tá bem cremoso, eu vou deixar ele no descanso Tampadinho por uma noite E volto com vocês, tá bom? Oi gente, voltando aqui com a nossa receita Olha isso Deixei por uma noite, gente, eu tô apaixonada por ele Tá muito cremoso Olha isso Agora a gente vai colocar um conservante Que pode ser uma tampinha de amônia Essa amônia vocês encontram aí Em farmácia e supermercado Vai de dólar pelos Paguei R$ 59,00 por ela Uma tampinha E se colocar vai deixar mais um descanso de 12 horas Tá bom? Pra poder usar Mas eu vou estar usando aqui como conservante Lisoforma em uma tampinha Ele é um desinfetante bruto Bactericida, germicida, pudincida Vocês encontram em qualquer supermercado grande, viu? Ele sozinho pode estar entrando no enxágue das roupas aí Pode borrifar pra, né? Limpar a casa toda Pra limpar móveis Tudo, tudo, tudo que vocês quiserem A gente vai pôr apenas uma tampinha Vamos mexer Como lisoforma, meus amores A gente pode tampar na hora, viu? Pode engarrafar e tampar E com amônia não Vou colocar aqui um corantezinho Vou estar deixando ele na cor do Downy aqui, viu? Roxinho Olha isso Estou usando aqui o corante do site MVM, site parceiro do canal Corante profissional Vamos ver aqui Colocar um pouquinho Que eu falei Não vai ficar branco, né? A gente ficou no mesmo tom E a gente vai colocar mais 100ml do Downy Olha aqui pra vocês verem A cor Ficou no mesmo tom Olha isso Lavane O que que é isso? Muito lindo, né? E aqui dá pra gente guardar Pra fazer mais receitas Ó Esse momento tá pronto Vou virar ele aqui pra vocês verem A grossura O canto Ele tá lindo Tá do mesmo formato Olha isso Vou pegar um lugarzinho aqui Olha aqui Olha o tanto Ele tá cremoso Mesmo Formatinho ali Tá mais grosso Do que o Downy Viu, gente? Ó Muito bonito, né? Virar aqui novamente Ó Ó a cor Olha esse aí Caio Gente, tá perfeito Tá muito cremoso, né? E a frio Ficou sonho Agora é só a gente colocar Nas garrafinhas bem esterilizadas Tá bom, meus amores? Vou preparar aqui Pra gente colocar nas garrafas Vou botar aqui Então, meus amores Vamos aqui Já tô com as minhas garrafinhas Olha isso Vou pegar a jarrinha Que a gente tava usando ela Vamos virar aqui Pra poder colocar, né? Olha que lindo Muito concentrado, né? Não é aquela receita De quantidades Né, meus amores? É sim Qualidade Olha isso Ó Vem que fica Olha aqui na garrafa Tá bom Já Vou botar aqui Vou virar o resto aqui com vocês. Aqui a gente pode rapar depois, viu gente? Então já passar uma água, passar uma peça de roupa aqui, viu? Eu não vou desperdiçar. Eu vou passar pra cá. Olha isso. Dois litros. Essa garrafinha aqui, gente, é de um litro e meio, viu? Então tá dando aqui três litros. Perfeito. Só que concentrado, né? E sabendo que o resto que a gente ficou aqui não dá pra fazer mais duas receitas e meia, né? Não, mais três receitas. É, duas receitas e meia. Sonho, né, meus amores? Ficou muito, muito bonito, né? E esse outro aqui tá disponível aí pra vocês, usando, como eu falei pra vocês, o sabonete Francis. Ele ficou sonho. Vou pegar um copinho aqui pra virar aí pra vocês verem. Mesmo formatinho, só que com sabonete, olha esse aqui, com sabonete também é fácil de encontrar, né? com sabonete, né? Lavar, né? Esse também é fácil. Olha isso. Ó. Olha isso. Vou levar de pertinho aí. Deixa eu lançar outro copinho. Pequeno. Gente, aqui do meu lado tá cheio de forma, cheio de tudo, viu? Eu vou colocar aqui na forminha só pra vocês verem. Fala, mano, é a mesma coisinha, ó. Olha isso. Que as forminhas do site pra sabão, viu, meus amores? Ai, que apaixonante, gente, ó. Sonho. Esse é com Francis, viu? Vai tá disponível pra vocês. Essa receita do sabão a frio maravilhoso. Esse é lava-roupas e... Gente, enrola a língua, mano. Meu Deus, lava-roupas e louça. Gente, deu um trava. E o vídeo a gente deixa acontecer de tudo aqui, né? Lá, mano, quase morri de rir de você lá que você deu aquele trava, a língua, enrolou tudo. Perfeito, viu, meus amores? O link do site parceiro, como já falei pra vocês. Todas as formas de silicone aí e tudo que o saboeiro precisa pras receitas, viu, meus amores? Se não se inscreveram nesse canal, se inscrevam pra ajudar o canal a crescer. Ative o sininho das notificações, pois o nosso canal tem vídeos novos todos os dias, às quatro da tarde, tá bom, meus amores? No mais, fiquem com Deus. Tchau, tchau. Tchau, tchau.